A gente não pode deixar aqui de falar, Luiz, toda essa estrutura de vida que você representa aí hoje nas redes sociais, que é através do budismo, que você é budista, né? Sim. Então, um caminho de vida diferente que muitas pessoas não conhecem. Se você, além de músico, segue um caminho de autoconhecimento e fala um pouco pra gente como que é isso aí. O autoconhecimento e a música, o seu estilo de vida atual. Seu cotidiano de música, de vida pessoal, andam juntos, né? E depois eu gostaria que você falasse um pouquinho também das suas influências no contrabaixo aí. Que foram os músicos que te levaram pra esse caminho, né? Lá no começo, como você falou, lá na igreja e tal. Mas os músicos assim, mais pertinentes, que deixaram uma ideia na sua cabeça pro caminho atual que tá hoje, a tua linha. Comecei, né? Começou assim, como falei pra você, quando eu encontrei o contrabaixo, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Então eu segui com aquilo ali, né? Mas simplesmente segui, sem propósito nenhum, né? E chega um momento da vida, que pelo menos eu percebi, que nós como músicos, não é só tocar, não é só nota, não é só escala, não é só técnica. Existe algo muito mais profundo e muito mais verdadeiro que tá dentro do nosso coração. E desde criança eu sempre quis tentar passar alguma coisa assim. Eu tinha e não tinha essa ideia, né? Então eu fui crescendo e tal, né? Daí agora, já lá pelos trinta e poucos anos de idade, né? Eu percebi que nós como músicos, nós temos uma missão, né? Que é uma missão de levar música boa, levar energia pras pessoas. Hoje eu acabo descobrindo que tudo é energia, tudo é vibração. E isso não tô falando só espiritualmente, como cientificamente, né? Isso é comprovado. Então eu percebi a importância, né? De me estudar, porque eu preciso me conhecer muito bem pra o instrumento que eu toco, que eu toco, passar a verdade pra pessoa. E não passar só a verdade pra pessoa, mas mudar a vida da pessoa, né? Então eu sempre penso assim, né? De todas as vezes quando... E isso já quando nós tocavamos juntos e tal, né? Eu pensava assim, cara, eu vamos tocar lá no fono. Então eu quero que as pessoas que estão assistindo, eu não quero que eles vejam só técnica. Não quero que eles vejam, tipo, né? Isso daí é natural, né? Acontece. Mas eu quero que a pessoa que teve um dia difícil no trabalho, que ela se sinta tocado pela energia das notas que eu vou emitir, né? E que isso faça diferença na vida dela, que ela possa esquecer um pouco dos problemas e tal. E que isso mude. E a partir dessa mudança, ela começa a se perguntar, né? Como assim eu fiz? Que a vida em si não é só você trabalhar, ir pra casa, esperar o final de semana pra poder desligar a mente, né? Então eu comecei a perceber, calma, cara, mas tem alguma coisa que não tá batendo aí, né? E eu comecei a fazer altas perguntas, assim e tal. E foi aí que eu conheci o budismo. E o budismo trabalha muito a mente, né? A mente humana. O budismo nasce das perguntas, né? De nascimento, né? Nascimento, doença, envelhecimento e morte, né? Então são essas as questões que o budismo tenta resolver e descobre que a causa de todo sofrimento humano está presente, está inato nessas coisas. Então, quando eu percebi isso, eu percebi, cara, a música tem tudo a ver com isso, né? Então eu quero, tanto que depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a estudar o budismo e se autoconhecer, né? Como eu faço todos os dias, eu senti a necessidade, então, de gravar até um EP que eu tenho um EP que fala, basicamente, a música que eu vou tocar hoje fala muito disso sobre a nossa mente porque as pessoas, elas acreditam que os problemas são externos, né? E depois de muitos estudos, depois de perceber de muita meditação, de muitos estudos, eu percebi que o problema, né? Está dentro de nós. Então quando você muda o teu interior, quando você muda aqui dentro, tudo ao redor muda e tudo fica maravilhoso. Não importa o que aconteça na sua vida, você vai ser feliz todos os dias, entendeu? Tem as dificuldades? Tem os desafios? Tem. Mas você é feliz e confiante. Por quê? Aí vem o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te trazer isso. Abrindo um parênteses disso tudo, eu quero agradecer à Flávia que está aqui. A Flávia, ela tem me ajudado, assim, pra caramba nisso. Na minha carreira como músico, né? E ela trabalha com emagrecimento consciente e também trabalha com coaching, né? E voltado pra espiritualidade também. Então, hoje foi até, inclusive, minha terceira sessão. E, cara, minha vida está mudando completamente. Até eu vou fazer um vídeo daqui uns dias falando sobre terapias, o quanto é importante nós, músicos, fazer terapia. Porque não é só tocar, não é só nota. É muito mais que isso. E eu tenho descobrido isso, né? Então, graças a... Quero agradecer à Flávia aqui, né? Em primeiro lugar. E todo o budismo, tudo isso que tem acontecido na minha vida. Então, vocês vão começar a perceber que a minha vida vai começar a se direcionar pra outros caminhos. E, cada vez, esses caminhos eu quero compartilhar com as pessoas e quero ajudar as pessoas também a descobrirem, a saírem dessa matrix. Que talvez a palavra seja muito manjada, não sei o quê. Mas realmente existe uma matrix onde todos estamos vivendo. E eu, como músico, quero, através do meu dom, através das palavras, através do que eu puder fazer, despertar essa curiosidade nas pessoas, pra que as pessoas saiam dessa matrix e realmente sejam felizes. Viver a verdadeira felicidade. Que não é a felicidade de esperar o final de semana pra poder se distrair e tal. Não, a felicidade é todos os dias. Todo dia a gente merece ser feliz, né, Ulisses? Com certeza. E isso tá dentro de nós. Que bacana. É. Que bacana, muito bacana isso aí. É uma reflexão muito importante. E que a gente, como músico, também deve fazer, né? O que a gente tá querendo mostrar pras pessoas. E o que a gente tá querendo trazer pras pessoas. Muito bacana, cara. Parabéns pela tua força de vontade em seguir nesse caminho. O caminho de paz, de luz e de autoconhecimento, né? E trazer tudo isso pra música é super importante. Por isso mesmo que você tá aqui hoje, cara! Gratidão, gratidão. E também, né, como você pediu pra falar dos músicos, né? Que os músicos que, assim... O quão importante, né? Você conhecer, conversar com músicos, né? Ter esse contato. A minha vida também mudou completamente a partir do momento que eu conheci o Tiago do Espírito Santo. Eu fiz três anos de aula com ele. Antes dele, existe um Luiz antes dele e um Luiz depois dele. O Tiago mudou completamente a minha visão sobre a música. E até hoje eu sigo ele. A gente fez três anos de aula. E ainda formamos uma amizade, cara. Isso, cara, não tem preço. Porque o Tiago, cara, ele tem um coração enorme, cara. Uma pessoa incrível também, né? Então eu não poderia deixar de não falar dele. Então o Luiz hoje, ele tem muito disso do Tiago do Espírito Santo, né? E dos músicos que a gente vai conhecendo e tal, né? Mas assim, como você pediu os músicos, as influências, né? Hoje, pra mim, assim, a maior referência no baixo, no contrabaixo. Não só no baixo, porque ele é multi-instrumentista, é o Tiago do Espírito Santo, né? Tem outras referências também, né? Como o Jaco Pastores, que eu amo de paixão, né? O Braguinha, o Pipoquinha, né? Essas pessoas. Mas o Tiago, ele é muito especial porque eu consegui ter um contato com ele. Então era três anos todas as semanas, cara. Era duas. E o legal dele é que, tipo, não era, assim, uma hora de aula. Cara, a gente ficava conversando. De repente a gente via, já tava com duas horas ali. Tava trocando ideias, sabe? Então, tipo, é muito gratificante e sou muito feliz por ter conhecido ele também, que foi outra pessoa que mudou completamente a minha vida. Olha, que bacana, cara. São histórias e histórias, né, Luiz? Nossa, tá começando a ter uma bagagem legal aí, né? Nesses oito anos profissionalmente, né? Tem uma bagagem incrível. Eu posso dizer por mim, você é um músico incrível, uma pessoa incrível, que sempre acrescentou aqui no nosso som, na nossa música, no meu som, na minha música, né? Como compositor, como instrumentista também. E a gente agradece do fundo do coração. Que bom que essas pessoas puderam acrescentar aí na sua vida. E dessa forma, você tá deixando aqui um relato aí, pra que as pessoas também possam saber que, volta e meia, você tá meio perdido, mas você acha um caminho, né, Luiz? É, o caminho tá... Com certeza. É você acreditar, seguir o coração, que o caminho se abre. Eu descobri assim, eu ficava pensando, puxa, mas qual que é o meu caminho, qual que é o meu caminho? Não, eu tô no caminho. Todos estamos no caminho. É importante se perguntar. É importante se perguntar. É importante se questionar. Pra você, tipo, realmente, pro caminho, tipo, abrir várias portas, abrir várias direções e você seguir, né? Se você simplesmente só caminha pra qualquer lado, né? Você vai, tipo, chega uma hora que você se bate, né? Mas é muito bacana, que é muito gratificante tudo isso que tem acontecido. É porque a gente vê dentro desse estudo todo de música que a gente tem que passar, né, Luiz? A gente precisa estudar e, além de tudo de estudar, a gente tem que querer se conhecer também, né? Pra gente poder crescer dentro de tudo, a gente tem que ter o autoconhecimento, se conhecer antes de tudo. Com certeza. Pra poder saber o que você precisa realmente aprender, né? Porque ninguém é obrigado a saber tudo, né, Luiz? Não, não, nós estamos aqui pra experienciar como humanos, né? E o legal da música é que a música é verdadeira. Então, quando você toca, as pessoas, mesmo elas não pensando dessa forma, mas o coração delas, algo modifica nelas quando você toca com essa verdade, com esse entendimento, né? Se você simplesmente toca pra querer impressionar alguma coisa, você pode até impressionar, mas não vai tocar o coração. Então, pra mim, é muito mais importante fazer menos notas e tocar o coração do que encher de nota e simplesmente só querer encher o ego ali e dizer que sabe muita coisa, né? A música é muito maior do que isso. A música é muito maior do que isso. A música é muito menor do que isso. A música é muito maior do que isso.